O Globo Ciência de hoje revive a principal descoberta dos químicos Robert Bunsen e Gustav Kischoff. A construção de um espectroscópio e a utilização da espectroscopia na descoberta de novos elementos químicos. Se você não está entendendo nada, não tem problema. No fim do primeiro bloco, nós começamos a construir um aparelho para mostrar como é que funciona na prática a espectroscopia. Se você quer fazer em casa, confira algumas imagens da montagem. Veja aí. Se você quer fazer em casa, confira algumas imagens da montagem. Se você quer fazer em casa, confira algumas imagens da montagem. E aí, gostaram? Quem me explica? Eu, Leandrão. Bom, Leandrão, nós utilizamos cartolina preta, utilizamos também CD, onde tiramos a película de proteção, para ele funcionar como um prisma e uma fenda para permitir passagem de luz. Posso ver? Posso ver? Como é que eu utilizo esse equipamento aqui? Bom, você olha por aqui. Tá, vou olhar por aqui, né? Então vamos ver. Vou pegar aquela lâmpada fluorescente ali. Vamos ver. Espera aí, não estou conseguindo. Ah, Luiz. Gente, que legal, hein? Igual o arco-íris, né? Estou vendo aqui, linhas espectrais vermelhas, verdes, azuis. Muito bacana. Professor, me explica o que é isso, né? O que é a espectroscopia? Olha só, o gás emite uma radiação que, na verdade, corresponde a um conjunto de cores. Esse conjunto que a gente chama de espectro. Esses espectros, eles permitem identificar quais elementos químicos constituem o gás. Ô, Wander, na lâmpada há diferentes tipos de gases. E se eu quisesse analisar um gás especificamente? Exatamente. Se você quer identificar um elemento mais simples, tipo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, você pode utilizar lâmpadas específicas com aquele gás e assim você enxergar esse espectro. Você tem como mostrar pra gente isso? Sim. Um elemento específico? Com certeza. Vamos ver aqui. Aqui está uma lâmpada, onde aqui você tem, dentro dessa lâmpada, gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o mais simples que existe na natureza. Então, quando a gente liga aqui, a gente observa a luz que é emitida por esse gás. Nós podemos usar tanto esse instrumento como equipamentos um pouco mais modernos, que permitem a gente enxergar as linhas emitidas por aquele gás e, assim, identificá-lo. Isso é muito interessante porque é um instrumento muito importante de análise química. Ou seja, a luz permite a identificação do elemento químico. Deixa eu ver. Esse óculos aqui, o que ele tem aqui? Novamente, como o nosso equipamento que a gente utilizou, ele tem uma rede de difração que, na verdade, funciona como um prisma e separa as cores. Aqui a gente vê as cores misturadas, então nossos olhos não conseguem identificá-las. Então, o óculos, ele separa. Olha a imagem bacana, hein? Eu estou vendo linhas vermelhas, azuis e estou vendo também linha violeta. Agora, o que me chamou a atenção é que entre as linhas há um espaço, um espaço vazio, né? Os vazios correspondem à noção quântica moderna de que os elétrons estão proibidos de estarem em determinadas órbitas. Eles têm algumas órbitas que são permitidas e a transição das órbitas permitidas correspondem a cada linha. Ou seja, a linha é exatamente a transição do elétron de uma órbita para outra. Vamos fazer um resumão aqui. Desliga pra mim, por favor. Quando se há uma descarga elétrica aqui, os elétrons se excitam. Então, eles passam de uma camada mais interna, mais próxima do núcleo, para uma outra camada. Isso. Não é isso? Isso. Então, eles ficam instáveis. Instável. Quando eles se estabilizam, eles retornam em direção ao núcleo. Isso. E aí, nessa volta, é que eles emitem fótons ou luzes. Que são partículas de luz. Muito bacana. E as linhas que eu vi ali, na verdade, são essas diferenças de camadas. Exatamente. E o mais interessante, né, Patrícia, que quando eu analisei a lâmpada fluorescente, eu pude ver várias linhas espectrais, que correspondem a diferentes tipos de gases. Aqui, como só tem o hidrogênio, eu vou ver só aquelas específicas linhas espectrais, que eu não veria, por exemplo, num hélio, num neônio. Você conseguiria identificar, porque, na verdade, as linhas seriam formatos diferentes. E cores, possivelmente, diferentes, porque as energias das órbitas são diferentes. Então, cada elemento teria um conjunto de linhas espectrais. É a impressão digital do elemento? É a impressão digital. Se você utiliza esse instrumento de espectroscopia, por exemplo, para identificar os elementos químicos do Sol, você vai observar que o Sol é composto de hidrogênio, assim como o hélio. Ou seja, é um instrumento muito rico, tanto na nossa sociedade, na detecção de materiais, de gases, como também na questão astronômica. Resumindo, gente, cada elemento químico emite um conjunto de linhas específicas. Agora, me diz uma coisa, independe da quantidade? Sim, esse espectro independe da quantidade do elemento químico. Agora, se você tiver uma maior quantidade de elementos, você tem as mesmas linhas, porém, mais nítidas. Ou seja, quanto mais gás, mais intenso podem ser essas linhas. Adorei o experimento. E olha, galera, a espectroscopia reúne gente de várias áreas do conhecimento. Tem aqui estudantes de física, de química e de biologia. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela participação de vocês. Muita sorte. Professor Wander, valeu pelo apoio.